Alô, dono do bar, pode filmar, pode filmar que esse é sucesso Acertou de novo, aqui Música nova, seu pai Alô, dono do bar Mochilão, mamada E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Meu nome de Rancho do Poço, comes e bebes Música Mais um do nosso repertório Professor Júlio E faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagens, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machucar, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Era que puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra... Cadê os cachaçeiros? Alô, dono do bar E puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E desce mais uma cerveja Meu nome de Escobre Nossa cerveja do Brasil Alô, poço E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar, mas depois facilita E desse jeito você vai Só os cachaçeiros aí Levante o copo, hein Levante o copo, vai Alô, dono do bar Eu disse puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Uma alegre ainda assim começa Um, dois, dois, dois Vem aqui e respeita a gente Vamos, dois, dois, três Obrigado.